Salve, salve meus amigos e amigas do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Opa! Bom pessoal, estou aqui molhado. Quatro meses sem operar esse sistema. Para quem está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve. Esse aqui é meu sistema de irrigação, três hectares. E eu estou batendo um setor agora. Aqui como vocês sabem que é mais antigo, né? A gente usa as pessoas Agropolo NY30, roxo, verde e alguns exóticos como laranja. Que não é comum a gente encontrar, mas eu tenho uma peça apenas aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom gente, o sistema está voltando a funcionar agora. Tem muitas pessoas ainda que estão entupidas, a aranha fez casa dentro. Tem muita sujeira na tubulação. Então ele está entrando em operação nesse instante. Então vai demorar um pouquinho para ele entrar no ritmo que foi há quatro meses atrás. Tem muitas pessoas lá em cima entupidas. Mas a gente vai colocar para operar do jeito que a gente gosta, né? Vou entrar aqui rapidinho. Esse é o roxo. Está aí para você curtir. As pessoas Agropolo NY30 roxo partindo de vazões aí de 1470 litros. Excelente material, excelente as pessoas. Pessoal, tem umas pessoas aqui que eu usava ele e gostava muito. Antes de mostrar para as pessoas, eu quero falar para vocês aqui, cara, cara, que eu não recebo um centavo da Agropolo para mostrar isso aqui que eu estou mostrando. Porque eu acredito que é de fundamental importância para o companheiro para a companheira que está começando agora ter a opinião de alguém que já está experimentando algum produto. Eu tenho outras pessoas aqui que não são da Agropolo. São de outra marca. E a princípio eu gostava muito deles. Achava muito bom em termos de distribuição. Mas uma coisa me chamou a atenção. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Bom, é esse aqui. Eu já falei dele no canal. É umas pessoas legais, 1.050 litros por hora. Mas após 4 meses sem irrigação, eu acho que a falta d'água, não sei, talvez, todos quebraram aqui. Todos que eu tentei desentupir e abrir esse aqui, quebraram. Então, isso aí me deixou triste porque quebra uma pecinha dessa aqui. É difícil você achar e também você não quer estar com um negócio na sua área quebrando, né? Então, não gostei disso aqui ter quebrado. Então, eu acredito que se ficar sem irrigar, se ficar no sol, acho que ele dá esse defeitozinho aqui. Quando a gente vai tentar abrir para desentupir, ele quebra. Não foi só com uns três que apareceram aqui, que estavam entupidos. Eu fui abrir e quebrou. Infelizmente. Então, assim, não recebo da Agropolo para falar dessas pessoas. Mas você que está fazendo... Desculpa aí, é muita água. Mas você que está iniciando seu projeto de irrigação, precisa ter uma opinião sincera de quem usa os produtos, né? Para dizer realmente se vale a pena, se são bons ou não. Eu estou afirmando que quem comprar Agropolo não vai ter decepções. Eu desconheço alguém que tenha comprado umas pessoas Agropolo e dito, ah, me arrependi da compra e tal, eu não vou comprar mais. Eu desconheço realmente. Eu uso, são excelentes as pessoas. O verde é um excelente as pessoas. O roxo, ótimas pessoas. Tem um aqui. E se eu pudesse, eu transformava tudo em as pessoas Agropolo NY30 roxo. Tá bom? Pessoal, defeito nenhum. Esses quatro, cinco meses de sol que ficou aqui sem molhar, se irrigar. Nada, não quebrou peça, nem apresentou sinal de desgaste. Tá funcionando do mesmo jeito que funcionou no dia que eu instalei aqui, tá? Eu recebi algumas das pessoas desse da Agropolo. Agradeço. Muito obrigado por ter me dado. Mas em sua maioria eu comprei. E vou indicar também um site. É o site da Agrobombas. Também não recebo pra estar indicando, tá bom? Mas você que é amigo, amiga aqui do canal, companheiro e companheira, vá no site da Agrobombas. É os melhores preços do Brasil. Eu desconheço lugar que venda com preço melhor. Quem for aqui da minha região, vai procurar o amigo Henrique da Casa do Adubo. Melhor atendimento também desconheço aqui na região. Você vai procurar o Henrique e ele vai te vender esses aspessores da linha Agropolo. Por que que eu tô recomendando esses aspessores? Porque, velho, veja bem. Uma empresa como essa, gigante. E você pode ligar lá nos caras e os caras te atendem. Você liga lá com dúvida, com problema e os caras te atendem. E esses dias nós resolvemos o problema de um colega, um companheiro de contendas do 5 Horá. Veja bem, interiorzão da Bahia aqui. E a gente conseguiu resolver um problema de irrigação direto lá na fonte, na Matrix, na Agropolo. Quero agradecer o companheiro Fabiano, que é responsável pelas vendas da Agropolo. Mas é um cara fantástico, assim, pra gente conversar e tirar dúvida. E é um pessoal que te atende, que te ouve. Isso é importante. Então, se você estiver montando o seu sistema de irrigação, e estiver procurando umas pessoas confiáveis, isso aqui não é merchandising, é opinião de produtor, de usuário para usado. Se você estiver precisando de umas pessoas que não vai te deixar na mão, que não vai quebrar com o passar do tempo, você já sabe que marca você deve procurar. Baita merchan, hein? Então é isso aí, gente. Tamo aqui, ó. Tamo aqui, tô feliz porque a gente vai começar novamente melhorar o capim pra poder agora dar alimento pras ovelhas. Tá tudo rebrotando. Cortamos, tiramos o capim velho. E agora é hora de colocar novo. Esses aspessores estão funcionando aqui com 20 MCA. Peraí que eu tô correndo aqui da água. Estão funcionando aí com 20 MCA. Estão dando, em média, 12 metros. Jogando 12 metros pra cada lado. Dá uma olhada aí. Muito boa a distribuição. Então eu só tenho boas recomendações. Agora eu vou dar um cafezinho com leite pra vocês. Que eu vou testar um negócio aqui inédito. Inédito, ave maria. Vou testar um negócio aqui inédito pra vocês aqui no YouTube. Vou fazer um comparativo rapidinho. Esse aqui é o IS-30. Tá certo? IS-30. Tá aqui. E aqui eu tenho coisa que é difícil a gente encontrar nas lojas. Tenho aqui o... NY-30 preto longo. Tá bom? Então eu vou pegar na irrigação. Vou colocar os dois. E aí eu vou mostrar. Tentar mostrar, né? Da melhor maneira possível pra que você veja a comparação. Pessoal, rapidinho aqui. Rapidinho. Olha que show essa bomba. KSB 40 160 R. Olha quantos bicos funcionando ainda, ó. É um show de bomba, pessoal. É um show de bomba. Vamos cuidar agora. E aí, pessoal. IS-30. É um show de bomba. Vamos pra o... Epa! Preto longo. É uma fera, hein? E o roxo, vocês já viram, já conhecem. Tá tão cansado de saber. Tá aqui o bichinho. Só mais uma vez pra você comparar. É isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Peço desculpa se a câmera estiver um pouco molhada. É porque na irrigação é assim. Eu tô muito molhado. Não sei como é que vai ficar a imagem aí. Mas muito obrigado você que assistiu até aqui. Qualquer dúvida, você pergunta aí nos comentários. Que a gente vai responder tão logo quanto possível. E se a pergunta for pertinente. Não esqueça que na hora de fazer a pergunta, coloca todos os dados que você quer saber. Lembrando que eu não sou nenhum profissional. Não sou agrônomo. Eu tô aqui na prática. Então, tudo que você viu aqui, se você acha pertinente pra aplicar aí na sua área, você aplica. Se você não acha, você procura um apoio profissional, que eu acho que é o mais certo. Tá bom? Então, muito obrigado que você assistiu. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Um grande abraço e até a próxima.